Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Ela é uma estrela maior, de uma grandeza inigualável. A nossa querida Rogéria faz 70 anos. Gente, já foi mais de um mês essa grande festa no espetáculo, agora que são elas. Mas Rogéria comemora o ano inteiro seus 70 anos. São 50 anos ou 60 anos de grande talento. Essa personalidade, essa artista invejável internacional, Rogéria. Esse é meu rio. E o espetáculo vai começar, agora que são elas. Produção Suzy Parker. E hoje, um espetáculo extraordinário. Aniversário de Rogéria, completando 70 anos de idade e 49 de carreira. Gente, luxo, humor, glamour, tudo que se precisa no Rio de Janeiro. Gente carioca presente nos melhores eventos do Rio de Janeiro. Não troque de canal. Fique com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Olha que maravilha. Galera. Você e Rogéria, qual é a história? A melhor possível. Porque ela começou, como ela sempre diz, maquiando as grandes estrelas da TV Rio. E eu tive a honra e a felicidade de ser agraciada com a atenção e com o carinho dela. E agora somos colegas com muito prazer. Camille K., Fujiki Holiday e a Loma, minha grande amiga, que deve estar em São Paulo, porque não tem me telefonado. Com licença, crianças. Olha só. Não te vejo há tanto tempo. Agora você vai ter uma surpresa, que eu estou de volta para o Rio de Janeiro. Eu acho bom, né? Já voltei, estou aqui. Graças a Deus, hoje ainda há mais um dia especial, né? Uma comemoração dos 70 anos da Rogéria. Olha só. É um marco na história do Teatro Nacional. É a nossa Bette Davis, que eu digo que ela é a Bette Davis. E outra coisa pra mim, olha só, comecei em 68, no Teatro Rival, vestindo-a. Depois de três meses, ela me joga no palco, pra trabalhar junto. Que maravilha. Virei. Antes era a Lili, né? E agora, tá vendo aqui, sou Divina Aloma. Camilica, a nossa eterna comediante. Os teus números são ótimos, né, Camilica? Sempre bom. Que bom que voltou, estabelecida. Graças a Deus. Deixa pra lá aquela coisa horrível. Claro, não, foi uma coisa de apêndice e tudo. Já foi, já foi. É, mas já foi, e eu fiquei meio afastada, mas tá tudo bem, voltei a trabalhar. A televisão não tá esquecendo de vocês. Essa novela de maior audiência está usando o talento de todos vocês. Jane de Castro. E nós somos realmente, como a Liana D'Aleol está fazendo o filme da vida da gente, as divas que marcou a história do Rio de Janeiro dos anos 60, que faz parte da história do Rio de Janeiro. A Loma é uma das divas, porque a Loma começou junto com a Rogéria. Mas eu não estou lá, né? Querida, porque na cabeça delas, a Loma... Não, meu amor, o problema é, sabe, quando tem uma pessoa que você sabe do ambiente, não vou criar polêmica, porque é chato que está sendo gravado. Hoje é festa. Mas, é lógico, é alegria, mas eu tô feliz, tô feliz porque tô aqui do lado das minhas E hoje eu tive um grande elogio de quem? Da estrela maior, que é a Rogéria. Rogéria Loma, como você continua linda. Que pele é essa, Loma? Então, escutar dela tá maravilhoso. O resto que se dane. Gente, tá um fuchico nesse canarinho. Cansei de tocar, cansei de chorar, hoje meu braço é o patético, mas... Desde mais, eu estou bem, ô! Quebra lá, que eu quero buscar! Quebra, quebra lá, já quero buscar! Samba, fiola, samba, fiola, samba, 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 fiola, samba, 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 samba! E você, Fugica, dá uma palavrinha emocionada hoje com o Rogéria. Que bom, então eu gosto muito de dar do lado de Rogéria, porque a Rogéria é uma escola, né? Ela tá sempre nos orientando na maquiagem, no gesto e não sei o quê. Olha, por favor, plateia, cuidado, né? Brigitte Bus, sempre exemplo dos bons shows. Brigitte, quem é Rogéria pra você? Rogéria, além de ser minha melhor amiga, e dito isso pela minha mãe, é a maior estrela do Brasil. Tive que prestigiar vocês, fiz questão de vir, minha querida amiga Cina Moraes, passei uma rasteira e vi na frente dela. Você sabe que nós fomos primeiros a ser vestidos, a sermos na televisão, na TV Tupi. Aliás, tem um livro que fala da televisão brasileira, da TV Tupi, que conta. A Bibi nos convidou ao vivo. Muitas se passaram pelo palco, como Dona Georgia Bengueston, Dona Verusca, Dona Maria Leopoldina. Essas pessoas precisam ser referenciadas, não é? Precisam ser... O povo precisa saber que elas existiram, entendeu? Apesar de elas já terem ido, mas tem as que ainda estão vivas aí, ainda estão na atividade. E podem trabalhar muito ainda. Muito, muito ainda, claro. Eu tô aqui. E disseram que eu tinha que fazer uma homenagem a Rogério. Poderia dizer pra Rogério o quê? Rogério, muito obrigado por você existir, muito obrigado por esse talento todo que você nos dá, esse presente que você nos dá, está nos palcos. Coisas maravilhosas que nós vimos com vocês e muitas felicidades, muitos anos de vida e muito sucesso mais. E os nossos bailarinos, posso apresentar? É, Vi. Tá? Filipe Limonges e Rafael Parreira, que tá fazendo parte com a gente. Como é? Você tá emocionada, Suzy? Estou muito contente, emocionada. Mais uma etapa, né? Agora que são elas aqui no Maxi Nunes, né? O teatro que realmente foi... Que deu o prêmio a Rogério, né? O prêmio Mambe, em 1979. E vamos pra mais uma etapa desse espetáculo, que é uma mistura de cabaré com teatro de revista. Tudo o que a gente gosta. Claro, e sabe como é que é? As senhoras de família, né? Da nossa época, né? São as melhores fãs que a gente tem, né? São aquelas que curtem a gente, né? Gostam de ver os penteados, os cabelos, as perucas, os modelos, os vestidos, os trajes. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, uma coisa gratificante. Eu tô felicíssima por fazer parte da trupe, mais uma vez, de Suzy Parker, que é uma amiga querida que me trouxe, né? Pra o mundo das veteranas, não é? Eu sou mais nova das velhas, como diz a Cláudia, mais nova das veteranas. Isso é muito divertido, isso é muito maravilhoso pra mim, pra minha carreira. E comemorar 70 anos de Rogério, então, estar nesse cast é a glória, né, Fernando? Porque ela é um ícone, ela é a minha inspiração eterna. E eu tô dando essa entrevista pra vocês, começando a me maquiar, porque eu sou uma atriz, ator, como vocês quiserem. Então, já que fiz avó e a mãe da diva, né, que fazia Maria Padilha e o Luciano André Artes, e o papel, eu entro muito em Vanessa Hedgrave. Não quero fazer plástica, não quero nada, e posso dar uma entrevista sem estar preparada, porque sou uma atriz. Ça, c'est très important et feliz, porque estou aqui no espetáculo das minhas amigas, numa concessão especial à Suzy Parker. São 70 anos de idade, quantos de carreira? Faço 49, já 29, e ano que vem 50 anos de carreira, no palco, vivendo do meu ofício. Você, como é muito inteligente e sensível, o que que te alegrou e o que que uma vez te machucou na sua carreira? Nós temos alguma coisa que machuca a gente, né? Não, o que machucou foi na época da ditadura, não os militares. Foi o Padilha, aquele delegado, chegar na boate, porque eu tinha saído do show dos travestis, e estava, eu era estrela do Carlos Machado, no Freds, onde é o Meridian, que agora virou o Whindersson. O delegado chegou e disse, eu não quero Rogéria nesse espetáculo, senão fecha a tua casa. Nesse dia, eu chorei, porque estavam tirando o meu emprego, mas como a gente tem Cristo sempre nos observando, porque sou católica, sou católica, espiritualizada, filha de Inhansã com algum. Não que eu frequente o centro, eu deixe de frequentar. A Inhansã já veio, já me deu uma lambada e disse, estou aqui. Chorei muito, mas tive, assim, a maior alegria, porque eu fui na censura. E dona Marina veio e disse ao Machado, se a Rogéria não estiver no espetáculo, eu fecho a sua casa. Anos depois, voltando de Paris, eu encontro com esse Padilha na casa de Lady Hilda, minha amiga querida. Estou de cara a cara, já de mulher, com cabelo longo. E eu digo, e aí, Padilha? E agora? Quer dizer, eu tive a insatisfação de ter acontecido aquilo, mas voltei no meu espetáculo, não saí. E a vingança de Bette Davis com Rogéria. Cara a cara com ele, e ele baixou o olho. E eu não tenho raiva de ninguém, porque foi só isso. Porque eu não tenho uma vida triste para contar para o meu público. Porque desde criança, tendo a mãe que eu tive, que me olha lá de cima, é uma vida maravilhosa, porque nunca sofri bullying e eu batia nos garotos. Todos subiam, morro, descia, brincava de Cleópatra. Uma história triste, eu não tenho para contar. Eu só posso encontrar essa energia de Geminiana, feliz da vida, porque, como diria a Norma Desmond, estrelas não têm idade. Portanto, eu posso ser uma menina de 15 anos, se vocês quiserem. Que maravilha! Uma mensagem para o Dia das Mães, que é o mês todo. Olha aqui, eu sou totalmente contra o negócio de Dia das Mães, porque eu acho uma coisa muito comercial. Porque a minha mãe era beijada, abraçada, presenteada, todos os dias. Isso é coisa de comércio. Uma coisa linda que eu fiz com a minha mãe uma vez, não era Dia das Mães, ela estava dormindo, eu cheguei. Sabe quando você ganhava milhões, que era milhões, não era real, não era disso? Eu cheguei com muito dinheiro na mão. Minha mãe estava deitada, eu já morava no Triplex, em Niterói. Então, minha mãe deitada, eu falei, mamãe, eu chamava de Mãe Loá, porque, como eu fui criada com os meus avós, a minha avó eu chamava de mãe, o meu avô de papai e minha mãe de Mãe Loá. E ela deitada, eu peguei o dinheiro e fiz uma chuva de dinheiro caindo em cima dela. Mas era muito dinheiro. Aí ela levantou, minha filha, meu filho. Eu digo, mamãe, chuva de dinheiro, que a senhora sempre trabalhou, mas nunca chegou a ganhar essa quantidade de dinheiro. Essa foi a coisa que eu fiz mais bonito para a minha mãe. Lindo, porque trabalhou muito, nunca teve vergonha de mim, me incentivava. Quando eu disse que ia me vestir de mulher para fazer um show, ela falou, vão te pagar? Falei, claro, mamãe. Ai, traga a baianinha. Como é que é? Pega essas pétalas aqui de rosa. Flor artificial, tirava as pétalas. Ela abordou. Nunca tive esse tipo de problema. Por quê? Sou geminiana ascendente leão. E dei muita porrada nos garotos. Todos. Porque eu já era atriz. Porque eu sou autodidata. Sucesso, saúde. Nada, obrigada, obrigada. O juro é um sucesso que vai ser a pessoa simples, humana que você é. Isso é que é a coisa mais linda. Quando eu fiz aquela avó na novela, eu chorava muito, eu dizia assim, meu Deus, que felicidade. No mundo, aos 70 anos, ninguém fez na TV Globo, no horário das seis, mãe e avó, sem ser operada. Porque a mulher nunca foi. E dou, graças a Deus, o Serastolfo Barroso Pinto, que eu ainda tenho. Dora Rogéria. Você é gente carioca, eu. Ah, totalmente. Reino de Janeiro é comigo mesmo. Dá um beijo na tua mãe. Um beijo em todas as mães maravilhosas. E eu levanto muito a bandeira das mulheres. Porque quando eu vi esse negócio de estrupo, na mulher dentro do ônibus, dentro de vã, eu queria morrer. Que coisa horrorosa. Se o Brasil não tomar jeito, se as crianças não começarem a estudar, será fatal. Mas vamos terminar cantando pra mim mesma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Astolfo Rogéria. Happy birthday to you. E Rogério é tudo.